Calma aí, deixa aqui, ó. Só vivem discutindo, mano. Bonito é foda, mano. É uma briga. É verdade, tomou um goró já era. É o walk, é o walk, é o walk. Vamos aí pro extra aí, vamos aí. Salve! O bagulho é doido, mas não deixa de ser o lugar de todos. Quem quiser vir ver favela. Favela. Então tá, é valendo, tá valendo. Alguns se envolvendo, outros mantendo a postura. Mas poucos vencendo e vivendo pelo rap. Não de rap, colando onde tem rap. Se convencendo que o rap é ser por inteiro. Não é metade habilidade, disponibilidade. De atravessar cidades, caso haja necessidade. É vontade, buscar na simplicidade. Encontrar na realidade, o melhor jeito de achar. Deixa estar, não é o seu tamo junto. Não é os que caçam o assunto. Creio que é compromisso quando cumpro. Desde o início, quando o assunto é mexido no ofício. O coração vagabundo sabe bem o que é isso. Esqueci o refugão. Então já que você esqueceu, eu cumprimento. Fazendo minha rima, fazendo meu movimento. Eu mando minha rima aqui agora na parada. Vários mano envolvido na frente de uma escada. Estamos aqui no extra esperando o goró. E tamo todo mundo junto e ninguém fica só. Mas eu sei quem é, quem é que tem os gambé. Que tem o PCC, quem de que lado você que é. Vamo aí, vamo rimar. Tamo aqui e tamo junto. A rima é a parada e os mano chegam no assunto. E poranga, minha quebrada, minha família, minha vida. Meu rap é meu som, minha música e minha vida. Chega o VV, o Raul. Chega o bonito e fica esquisito. Minha rima eu não me complico e eu acabei de falar. E se pá, até passou, mas eu nem vou ligar. Vou rimar comigo, morô. E chega eu vejo vários mano colando por aqui. Tem o Mamada, tem o Massal que é MC. E tem o Carroça e tem não sei quem mais. Minha rima tá acabando, mas eu sou veloz demais. Vamos queimar os bons aí e ficar sem trabalhar. Vamos, vamos, vamos. Mãe, fica, hein? É, tamo vim a tirar a luz, mij. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. O Kalim, tá vindo dali mais à porfa, tá? Vamos aqui? Me lhe cance? Eles estão terem, hein? A eu vou dar viênci pra ser lá, né? e gastrite ó aí aprende aí irmão tava lá mano a 8 mas firmeza não foi um jogo feio não mano são tantas emoções nos corações nos pensamentos e razões só recordações me parece que foi ontem que me senti nesse lugar dormia só louca acordava querendo ficar mas me arrepender do que se tudo foi tão bom se o que é ruim passou serviu-me de lição momentos são vários que a gente vive naqueles momentos de aclive declive que estive percebi que tudo vai passar qualquer coisa caso nada vai ficar do mesmo jeito vi que tudo é diferente agora e não é mais como foi na escola e aí o acima é certo certo de boa e aí tudo bem mesmo e aí tranquilo não tô cegado quando o aratado é Oi? Não, não. Uma dor ou outra. É? É uma dor ou outra. É mais, né, mano? É parede de andar. Como? Como agora tio? Também tá aqui ó. Não, não faz ainda não. Não, o Wilson vai vir aqui. Vai trazer! 30 no quê? 30 não, eu já estava me embassado. Devo 60 e... quanto? A minha cidade é 75. Vai redonda lá. Não. 85 com a cidade de hoje. Oh my nerd, I hit him cry. Vai, tro. Cadê os caras? Puxado, né? Vai aí! Vem aqui! Fica aqui! Acho que é bom, né? Acho que eu vou dar um aqui só. A desconfiança acontece na sua casa. Um litro de água fica numa cidade. Ô, já era o baratinho na quadra ali? Do Duda ali? De capoeira? Acho que não, hein? Tá rolando? É mais tarde, já, já. Aqui, ó? É, aqui. Mas vai invadir a goma, hein? Certo? Certo! Cadê? E aí, Ney? Falei pra você que ia chegar de surpresa, mas cheguei no barato. Você pediu que você ia vir ontem, velho? Não, não deu, mano. Ontem tive outras coisas pra fazer. Beleza? Beleza. Primeiro eu vou trabalhar. Ney aqui, meu primão, a Bia, minha prima. Beleza? Tá invadindo o barraco dos pobres? Opa! Opa! E me falou que vai chegar na sua casa Que é pra deixar o clima na moral E todo mundo tranquilo na moral Na moral É só parar pra pensar Eu sei que tá só um break, só, mano. Vou na câmera, vou ver esse momento. Não vai? Ai três. Tadinho - Quem magia brângue Vamos, o kamiu que já tava aqui. Vamos, eu quero dis, meu deus. E aí, Donato? Eu também cheguei a lupar. Sabe o que eu passei, a senhora me ajudou muito aí. Que mesa, Alexandre. Falou, Tabaco. Fazer um showzinho ali com a Serica ali. Certo? Que mesa, Aduzinho. Depois da troca ideia. Onde eu coloquei a meia que eu ia usar, ladrão? Liga, liga. Fala pra ele entrar aí. Fala aí, ué. Olha aí, Donato. Vou só colocar minha meia aqui, mano. Deixa eu colocar minha pisante aqui, ué. Aqui, ó. É muito boa ele, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tô atrasado já, mano. Oó, ó. Aqui, ó. É o louco doce... Não precisa viver, é só te ver, tu já senti na pele, a treta e o clima que rola, que os loucos, então não considere o ato no hip-hop, os elementos são... 2 for House to Live. Aí, eu tô com uma saudade de vocês já, hein? Mas não, firmeza, mano, não cumprimentei vocês. Cola lá, mano. Você mora lá perto, né? Oxe, demorou. Firmeza, mano. Só não gostei da camiseta aí, ó. Tchau, tchau.